Carguei o encontro com minha querida Suja sem esperança pegou a aliança e entregou Olhei seu rosto que eu beijei tanto Banhado em pranto que ela derramou Pobre menina enxugando seu rosto Com grande desgosto assim me falou Nosso noivado já não vive mais Porque meu pai não se conformou Trago comigo minha alma ferida Por ter perdido meu querido amor Olhei seu rosto que eu beijei tanto Banhado em pranto que ela derramou Pobre menina enxugando seu rosto Com grande desgosto assim me falou Nosso noivado já não vive mais Porque meu pai não se conformou Trago comigo minha alma ferida Por ter perdido meu querido amor Por ter perdido meu querido amor For meu pai não se conformou E o meu pai não se conformou Eu me sigo Por ter perdido meu querido amor A CIDADE NO BRASIL